Esquiva Com o tempo de convivência você mudou Começou a cobrar ciúmes, começou as discussões Só você que não vê que sou louco por você Sempre está cega de ciúmes Vou pôr um fim no nosso amor É impossível viver essa situação Para você não entender está se focando no nosso amor É impossível viver essa situação Para você não entender está se focando no nosso amor Se você parar pra pensar Eu te amo É impossível viver essa situação Para você não entender está se focando no nosso amor Se você parar pra pensar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Esquiva Tudo era tão bom Na época do nosso amor A gente se amava Não podia passar um minuto longe de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo É impossível É impossível viver essa situação É impossível viver essa situação Para você não entender está se focando no nosso amor Se você parar pra pensar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tchau, tchau.